Sabe o que é? Porque às vezes quando eu ando pela cidade, eu sinto, sabe? Todos aqueles conflitos, pessoas competindo por um território de uma calçada, mocinhos amargos da cidade. A discriminação por endereço. O olhar de cinco mulheres da periferia de Manaus. Série Territórios. Na madrugada de segunda para terça, à meia-noite 15. Tchau.